Um projeto simples e eficaz, que impactou de forma positiva a propriedade e as pessoas do entorno e o meio ambiente, reduzindo custos, melhorando a qualidade de vida das pessoas do local e fazendo bem para as gerações futuras, para a terra e para as pessoas locais. Vou te dar um exemplo agora, um exemplo prático e simples, de um projeto que eu fiz dentro de uma empresa, mas que você pode considerar isso para o seu sítio, para a sua casa. Apartamento fica um pouco mais difícil, tá? Mas que você pode participar de forma positiva, de forma ativa e te dar um exemplo para você poder ver como é que é tão simples, talvez, e com pequenas ações, você pode guardar, sabe? Aquela ansiedadezinha que fica dentro de você, quando você fica pensando, poxa, mas o que eu estou fazendo para ajudar, para ter um mundo melhor? Você que se preocupa com isso, você tem que ter esse valor dentro de você e na maioria das vezes as pessoas têm um valor assim, né? de querer fazer algo melhor, algo para se sentir satisfeito de estar ajudando e não estar impactando de forma negativa o planeta e a natureza e o meio ambiente, mas na maioria das vezes não sabe como fazer ou como começar, como começar e pode ser de uma forma simples. Vou te dar esse exemplo que você vai ver a proporção que ele tomou dentro de um... Foi um período até curto, tá? Com seis meses a um ano, a gente conseguiu fazer um link muito legal dentro de uma empresa aqui no Rio de Janeiro com um projeto sustentável. Era uma empresa metalúrgica grande, onde tinham 100 funcionários, assim, pequena mas grande, com 100 funcionários, e ela vendia equipamentos para o Brasil todo. E o que acontecia nessa empresa? Essa empresa tinha um núcleozinho de meio ambiente pequenininho, onde eles eram focados muito em gerenciamento de resíduos sólidos. Na verdade, gerenciamento de resíduos em geral. A empresa precisava, ela era uma potencial poluidora, então ela precisava ter uma linha de gerenciamento de resíduos muito boa para poder estar em acordo com a legislação ambiental. E aí, uma parte muito grande de resíduos que eles tinham era a parte de resíduos de varrição e de poda, porque tinha uma área verde conjugada, anexa a essa empresa, eles também tinham uma área bem grande, onde tinha aquele capim-colonião, quem não sabe, o capim-colonião é aquele capim que quando você degrada uma área muito grande, normalmente a gente vê isso na beira da estrada, né? Aquele morrote, aquele morro cheio daquele capim bem alto, o capim-colonião não é brasileiro, o capim-colonião, para quem não sabe, ele é africano também, e ele nasce logo assim em áreas muito degradadas, ele cresce muito rápido. Se tiver chuva e sol, ele cresce muito rápido. E eles tinham essa área também de capim-colonião muito grande, tinham algumas plantas como amendoeiras, algumas outras árvores, e esse era o grande volume de descarte de resíduo orgânico. Tinha uma cozinha também, mas a gente não usou o resíduo da cozinha, mas essa parte de resíduo orgânico das folhas, de varrição mesmo, de varrer, o chão era muito grande. E eles queriam reduzir o descarte desse resíduo para poder, em primeiro lugar, como era uma empresa, e a gente sempre tem que pensar que para você fazer qualquer projeto ambiental, ele precisa se pagar, ele precisa ter receita, ele precisa ter investimento. Então a primeira linha realmente eu acho que é a linha de custo. Então eles tinham um custo grande com isso, eles queriam reduzir custos, e claro, eles queriam fazer da melhor forma possível para fazer o correto, e o correto seria reciclar esse resíduo. E aí nesse momento, eles contrataram uma consultoria, que no caso era eu, para poder implementar uma composteira. Então o que a gente fez a princípio? Primeiro, essa empresa tem que vender essa ideia dentro da diretoria, e aí conseguiu vender a ideia com questão de redução de custos, e atender a uma exigência legal da licença ambiental. Beleza, primeiro passo, já dei a primeira dica para quem quiser colocar isso, implementar qualquer projeto, qualquer empresa, pensa sempre no dinheiro, e pensa sempre na legislação que vai poupar dinheiro de multas, ok? Beleza, fechou. E aí a parte ambiental é óbvio que é a mais importante, mas ela entra camuflada nisso tudo para poder vender dentro da empresa. E aí eles conseguiram aprovar recursos para contratar consultoria e implementar uma composteira. Eles implementaram lá uma composteira na qual a gente poderia ter uma previsibilidade de geração de matéria orgânica, porque no futuro eles queriam implementar outros projetos que eles ainda não sabiam qual eram. Então começaram do começo. E isso é uma dica muito importante que eu dou para todo mundo que quer começar a fazer alguma coisa para ficar em linha, para ficar ambientalmente correto, ou ter alguma coisa para se sentir melhor em fazer alguma coisa em prol do meio ambiente. Começa pequeno. Pensa qual é a primeira coisa que você pode começar. Até porque isso é um lance muito louco, né? Porque é como se fosse um horizonte, sabe? Quando você vai na beira da praia e olha para o mar, você está vendo ali aquele horizonte, certo? E você não consegue ver além daquele horizonte, porque você está aqui ainda. Você está muito atrás. Mas à medida que você vai andando em direção ao horizonte, aquele horizonte vai mais para frente. Então essa é mais ou menos a metáfora dos projetos ambientais e nisso que a gente quer começar, e na verdade para tudo. Você não tem como observar além se você ainda não começou a sua jornada. Então se você quiser começar uma jornada em prol do meio ambiente para fazer alguma coisa melhor, começa pequeno aqui, vendo o horizonte que você está enxergando. E aí à medida que você for andando, esse vídeo mesmo é um exemplo disso. Quando você começou a ver ele, você talvez tivesse uma observação, e agora em cinco minutos depois dele, você já consegue enxergar um próximo horizonte. porque você está vivenciando algum tipo de informação para você poder enxergar um pouquinho mais longe. Mas beleza, deixa eu voltar. Então pensa nisso. E aí eles queriam implementar a compostagem só nesse momento. A gente implementou a compostagem, a gente fez um treinamento com alguns funcionários que foram, que eu achei até curioso, eles pegaram alguns funcionários como voluntários para receber esse treinamento. E eu, nessa época, eu tinha muita visão de... Eu sou biólogo, me formei em biologia, e eu tinha muita visão de que só quem gostava de mexer com a natureza ou só quem queria ajudar dentro das empresas e tal eram pessoas que trabalhavam na área de meio ambiente. Porque eu sempre via um pouco mais de resistência de pessoas de outras áreas dentro da empresa, um pouco de resistência com essa questão ambiental. As pessoas sempre foram muito focadas em processos e no que estavam fazendo, e naquela época eu não tinha essa visão de que eles realmente gostariam de participar desse tipo de projeto. E isso foi muito maneiro para mim. Foi uma troca de experiência que eu tive. E eu vi que um grande número de colaboradores queriam fazer o treinamento aos sábados, fora do horário de trabalho dele, sem ganhar hora extra até, porque poderia ser um incentivo, mas sem ganhar hora extra, para poder aprender a técnica e aplicar a técnica dentro da empresa. E aí, dentro da empresa, como esse modelo de compostagem ele não requer muito trabalho, muita dedicação em si, é alguma coisa que você, durante uma vez por semana, consegue realizar em uma manhã, ou até em duas horinhas, você consegue realizar o trabalho, ficaria só um funcionário responsável por isso. E durante a semana, os outros continuariam fazendo tudo o que eles faziam, varrer, capinar, tudo isso, e colocariam só esse material à disposição desse funcionário. Então, beleza. A gente fez esse treinamento, e para minha surpresa, muitos colaboradores participaram, e participaram de forma ativa. A gente fez uma avaliação escrita, fizemos uma avaliação no local, tivemos aulas práticas e teóricas, e todo mundo gostou bastante, e a compostagem, a composteira foi implementada. Após a composteira ser implementada, como o resultado da geração dos resíduos foi, da diminuição da geração dos resíduos, da economia de dinheiro, de receita, foi muito boa, a empresa começou a ter muito adubo para poder utilizar. E aí, parte desse adubo pronto, do melhor adubo do mundo, parte desse adubo pronto, era ensacopeneirado, ensacado, e distribuído para os funcionários. Mas como o volume era muito alto, só os funcionários não davam vazão em levar tudo isso para casa. E aí, a gente resolveu fazer a segunda etapa da compostagem. Na verdade, a segunda etapa do projeto de sustentabilidade, que foi implementar um viveiro de mudas, um viveiro de árvores dentro da empresa, um viveiro de árvores nativas da Mata Atlântica. Isso é muito legal, porque não é todo mundo que tem essa clareza sobre reflorestamento. Eu vou aproveitar um ensejo aqui um pouquinho para inserir uma questão sobre reflorestamento. Você deve ter visto aí, ou deve ver em algum lugar na Fundação SOS Mata Atlântica. Eles divulgam sempre um número relacionado ao percentual de Mata Atlântica que existe hoje, comparado ao percentual de Mata Atlântica que existia em 1500, quando o Brasil foi descoberto. E se eu não me engano, hoje, o percentual de Mata Atlântica está em torno de 7%. Em aquela época era 100%. Houve desmatamentos monstruosos e hoje está em relação a 7%. Até porque a maioria da população brasileira, na verdade, a maioria da população brasileira vive na área de Mata Atlântica, que é a área litorânea do Brasil. Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bahia lá em cima também, mas principalmente aqui embaixo, onde estão os grandes centros urbanos e a maioria das pessoas vive dentro dessa área. Por isso, a área de Mata Atlântica foi tão devastada. E se você comparar até um pouquinho mais, a biodiversidade da Mata Atlântica ela é maior do que a biodiversidade da Amazônia. Então, a gente vê muito projeto aí de salve a Amazônia, preservar a Amazônia e tem que ter mesmo, não estou indo contra nada disso de preservação, pelo amor de Deus, tem que ter mesmo, mas a Mata Atlântica ela tem muito mais biodiversidade do que a Amazônia. Talvez você não soubesse disso, mas ela tem muito mais biodiversidade do que a Amazônia e a Mata Atlântica talvez não esteja tão propagada assim a preservação dela por questões de todo mundo morar aqui. E se você começar a segurar aqui é onde estão os imóveis mais caros, então estou aqui na região da Mata Atlântica, na região litoral do Brasil. Mas beleza, vamos voltar a isso. E aí onde é que eu quero chegar? Esses 7% são medidos observando as áreas verdes que tem na Mata Atlântica. E na maioria das vezes essa área verde não é composta apenas de espécies da Mata Atlântica. Porque como você deve saber passando pela rua, se você mora aqui no litoral, você deve ter visto amendoeira, jaqueira, amendoeira, jaqueira, mangueira, todas essas espécies arbóreas não são nativas da Mata Atlântica. E são muito utilizadas para reflorestamento, quando as pessoas querem plantar uma árvore ou alguma coisa assim. E aí você acaba não reflorestando a Mata Atlântica. Beleza, é um reflorestamento, é, mas não é um reflorestamento adequado. A gente tem que se preocupar sempre em reflorestar espécies nativas daquele local. Por exemplo, no Rio de Janeiro existem algumas espécies arbóreas que são do Rio de Janeiro. Na Amazônia, existem espécies arbóreas da Amazônia. Se você pega uma espécie arbórea da Amazônia e coloca no Rio de Janeiro, elas são de ecossistemas diferentes. Então, esse não é o ideal do reflorestamento. O ideal do reflorestamento é você plantar espécies que são originárias daquele local e não misturar as espécies de outros ecossistemas. Então, a gente fez esse projeto de reflorestamento dentro dessa empresa visando utilizar apenas espécies da Mata Atlântica. E aí, como é que foi que a gente fez isso? Houve uma parceria entre essa empresa com a Secretaria de Meio Ambiente local, da Prefeitura local desse lugar aqui do Rio de Janeiro e foram doadas sementes. Porque é muito mais fácil doar as sementes do que doar as mudas. Até porque dá muito mais trabalho para você fazer as sementes germinarem do que você simplesmente doar uma muda para ser plantada. E como a gente não tinha, olha só, esse foi uma parte interessante do projeto porque a gente tinha pouca gente para cuidar do viveiro de mudas e não tinha ninguém para plantar, até porque a logística para começar a plantar as árvores seria muito mais difícil porque teria que ter um terreno liberado para fazer o plantio, uma equipe para colocar as árvores no local, uma equipe de manutenção das árvores para poder fazer a capina no entorno, a rega, controle de saúva, enfim, controle de pragas e isso sairia muito caro para a empresa. Em contrapartida, comprar as sementes também seria uma parte mais cara para a empresa. Comprar as sementes pela internet ou por alguma empresa que fosse. Então o que a gente conseguiu? A empresa tinha mão de obra e espaço disponível. Então a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura, a prefeitura na sua área de Secretaria de Meio Ambiente que tinha mudas em estoque que eles não tinham espaço para poder produzir as mudas, tinham gente a plantar mas não tinham espaço para produzir as mudas, trouxe para a gente as sementes, a gente criou sementeiras e uma área do viveiro para deixar as mudas crescerem e depois a gente retornava as mudas já numa certa altura para a prefeitura poder usar dentro do projeto dele de reforçamento. Então olha só que legal, a gente não fez o projeto do início ao final, a gente pegou só uma sessão desse projeto. Isso é uma dica para quem quer fazer um viveiro de reforçamento e talvez quer ajudar de alguma forma, você não precisa fazer o projeto inteiro, você pode pegar e é muito interessante você pegar a parceria com alguém que entenda para entender a parte burocrática disso tudo e a parte ambiental, não é só pegar e plantar, nós só pegar e coletar sementes, não pode coletar sementes dessa forma. Então assim, a gente trouxe a prefeitura para perto da gente, a gente perguntou o que a gente poderia fazer para ajudar e aí eles disseram para a gente porque normalmente as prefeituras são carentes de ajuda, por mais que a gente ache que não são carentes de ajuda sim e quanto mais pessoas ajudarem as secretarias de meio ambiente e as prefeituras, mais os técnicos absorvem essa ajuda e ajudam também o outro lado. Então a gente tinha o nosso compostagem, gerava o nosso adubo, tinha o nosso viveiro de mudas já funcionando e fazíamos o plantio e aí foi mais legal ainda porque eu percebi que além das mudas, muitos colaboradores da empresa começaram a vir até o viveiro na hora do almoço deles para poder ficar sentado e contemplando o nosso trabalho de reflorestamento ali, de produção de mudas e isso trouxe para a empresa além da redução de custos, além da questão do projeto ambiental, isso trouxe um local, uma área de, sei lá, uma área de insights, uma área de lazer, uma área de relaxamento, uma área de contemplação para a empresa onde os funcionários se sentiam bem em ficar sentados ali, cercados por aquelas mudinhas, por aquelas árvores, que algumas árvores, tinham umas árvores grandes também no entorno e a gente começou a criar uma área de convivência para os colaboradores onde eles saíam daquela metalúrgica, ali onde era muito ferro, fogo, parte de maquinário e tal e eles tinham um contato e uma troca num ambiente pequeno, não era nada muito grande não, num ambiente pequeno, eles tinham uma troca com a natureza ali e eles conseguiam recarregar a energia deles para poder voltar para o trabalho. Então, além de reduzir o custo e isso tudo, a gente ainda criou uma área de convivência onde os colaboradores conseguiam esvaziar a mente deles para poder ter os insights necessários para poder pegar o segundo turno de trabalho deles após o almoço. E aí a gente começou a perceber também, a gente começou a perceber que não eram só os caras da base da empresa que faziam isso. Alguns gerentes iam para lá também para ficar passeando, o diretor passeava lá de vez em quando, ele ficava sentado olhando aquilo tudo, olhando aquele trabalho e ele fugia um pouco, ele escapava um pouco daquele ambiente industrial, daquele ambiente administrativo ali do escritório e isso trazia um bem-estar para a empresa. A gente começou a perceber que algumas árvores começaram a aparecer na empresa, alguns passos e tal e dentro desse processo alguns funcionários começaram a questionar a gente com relação a mas vocês só produzem as árvores? Porque na minha casa eu tenho uma hortinha e eu não tenho muito espaço para fazer uma horta grande, mas poxa, eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse plantar batata doce aqui, porque eu sei plantar batata doce, o colaborador falando, eu sei plantar batata doce e naquele cantinho ali seria muito fácil, eu trago algumas batatas e a gente começa a plantar e eu sei como replicar ela e olha só que legal, a gente começou com a compostagem, a gente transformou num viveiro de mudas, a gente fez uma área de convivência para os colaboradores, a gente colocou vários banquinhos ali para eles poderem ficar e os colaboradores começaram a dar uma nova ideia que era criar uma horta e a gente criou uma horta, então dentro desse mesmo projeto a gente começou a criar uma horta onde a gente tinha batata doce, a gente tinha pimentão, pimenta, alguns frutos desse, alguns legumes desse onde a gente conseguia, a gente conseguia não, na verdade, onde os próprios colaboradores traziam as matrizes para a gente colocar lá e depois eles mesmos levavam, faziam a colheita, a gente teve melancia, chuchu, até aquela esponja vegetal, esponja vegetal, todas plantas que não precisavam de muito cuidado e que precisavam simplesmente de algum cuidado básico, um bom adubo, a rega, onde a gente fazia, a gente criou um sistema de rega automática na empresa para poder não precisar ficar regando, mas alguns colaboradores gostavam de vir e regar um espaço lá porque no ato de cuidar da horta e de regar, eles esvaziavam de novo a mente deles e se sentiam bem e traziam um bem-estar para eles e aí a gente fez uma horta de legumes ali e verduras e fizemos uma horta de tempero onde alguns temperos como manjericão e alecrim, os funcionários antes de ir para o refeitório, porque a empresa tinha um grande refeitório, antes deles irem para o refeitório eles passavam lá, coletavam manjericão, coletavam alecrim, salsinha, algumas coisinhas e eles levavam isso para o refeitório para poder melhorar o almoço deles, colocar alguma coisa que acabou de sair da terra. Alguns colaboradores também que traziam comida, apesar de ter o refeitório alguns gostavam de trazer comida, alguns colaboradores que traziam comida preferiam almoçar sentados nessa área de convivência que não tinha mesa mas com um pratinho na mão, preferiam almoçar nessa área de convivência que foi criada porque eles se sentiam melhor do que ficar dentro do refeitório ali confinado com um monte de gente e sem uma paisagem para contemplar. Então olha só como um projeto simples eu estou colocando aqui como uma empresa porque foi aonde a gente realmente criou ainda tinha mais olha só o link que a gente fez a empresa essa empresa contratou um consultor para poder implementar uma compostagem eles já tinham dois profissionais da área de meio ambiente que poderiam desenvolver essa compostagem se eles buscassem informações buscassem livros só que eles queriam implementar isso de forma rápida e eles não tinham tempo para parar a rotina deles para implementar uma compostagem então eles buscaram um consultor fora que já tinha experiência que já sabia fazer para poder implementar de uma forma mais rápida melhor e eficaz a compostagem depois disso a gente criou um link com os colaboradores onde eles se sentiram muito melhor no dia a dia de trabalho deles e trouxe qualidade de vida para eles dentro do ambiente de trabalho em contrapartida a diretoria ficou satisfeita porque houve uma redução de resíduos e houve uma melhora na qualidade do trabalho porque os colaboradores se sentiam melhores por ter essa área de convivência a gente fez um link com a prefeitura onde ela entregava as sementes e depois a gente entregava para elas mudas arbóreas e o que a gente fez nesse link as mudas que essa empresa produzia essas árvorezinhas que essa empresa produzia a gente fez um acordo com a prefeitura dela replantar essas árvores no entorno da empresa onde a gente conseguiu de forma positiva impactar os moradores por exemplo muitas escolas tinham hospital escolas escolas públicas escolas particulares próprios moradores também particulares quiseram receber essas mudas na casa deles para fazer eventos no entorno então a gente conseguiu impactar o entorno da empresa com as árvores onde elas foram reforestadas no entorno da empresa melhorando a qualidade daquele local em si os colaboradores também levavam saquinhos de adubo para poder plantar na casa deles ou seja eles impactaram positivamente a casa deles a família deles com aquela terra com aquele adubo pronto para poder incorporar na terra deles e também levavam algumas hortaliças alguns legumes e verduras da horta para dentro da casa deles impactando e além disso tudo a gente ainda conseguiu fazer um convênio com uma ONG com uma ONG para que ela fornecesse estagiários de biologia agronomia e áreas afim para eles ajudarem a gente dentro do viveiro de mudas aprenderem e poderem ajudar no manuseio e na produção das mudas então observa como um projeto inicial de compostagem só conseguiu impactar uma cadeia de pessoas uma gama era muita gente impactada ali dentro eu posso chutar aqui um número de quase 200 pessoas de quase 150 pessoas só ali dentro da empresa mais estagiários mais a prefeitura que eram poucas ali mas se você pegar no entorno eu arrisco dizer em dezenas em centenas de pessoas que foram impactadas com esse projeto local ali com recursos mínimos que não foram colocados toneladas de recursos foram recursos mínimos e com recursos que já tinham ali no local de pessoas então olha a cadeia que foi impactada e esse projeto tinha o potencial de crescer muito mais mas infelizmente ele foi descontinuado na crise durante uma dessas crises acho que foi na de 2008 ele acabou sendo descontinuado porque a própria empresa não conseguiu sustentar a linha de negócio principal dela e veja que engraçado muita gente não muita gente recrimina a questão financeira ah, dinheiro pra quê? vai usar o dinheiro mas isso é até uma questão da permacultura você tem dentro do teu setor do teu sítio da sua casa da sua empresa do seu condomínio existe o mínimo ali de receita que tem que ser colocado porque os projetos o dinheiro ele é muito bem visto nos projetos o dinheiro ele não deve ser abominado ele deve ser pelo contrário ele deve ser muito bem utilizado e sabido de você fazer ele a empresa tinha uma linha de serviços que bancava que mantinha que fomentava esse projeto ambiental e quando essa linha de serviços começou a não ser mais querida no mercado por questões do mercado mesmo e a empresa não conseguiu ter uma ideia de como se reinventar infelizmente o nosso projeto foi descontinuado mas ele durou quase 5 anos esse projeto ele teve uma duração relativamente longa ele conseguiu impactar muitas pessoas e conseguiu impactar muitos e conseguiu produzir muitas mudas e ajudar realmente tanto colaboradores quanto plantar as árvores quanto germinar as sementes quanto formar profissionais foram biólogos agrônomos e pessoas de área afim que foram formadas essa é uma ideia que eu estou te dando aqui nesses quase 30 minutos de vídeo uma ideia de uma empresa que você pode talvez pensar um pouco melhor e adequar ela para um condomínio certo? onde você tem recursos praticamente semelhantes como uma empresa mas ainda melhor porque as pessoas que moram naquele condomínio pagam condomínio e tem esse recurso ali dentro acho que até para um condomínio é ainda melhor do que usar de uma empresa que tem essa oscilação de receita e venda você pode colocar isso para um condomínio se você tem um sítio você pode colocar isso para o teu sítio que se você avaliar não foram necessários muitos recursos além do que a pessoa que vai implementar aprender a compostagem e depois aprender os outros módulos do curso que é a preparação de mudas arboras a questão de horta mas você vê que isso tem muito relação com pessoas pensando juntas e pessoas se ajudando pessoas passando conhecimento e pessoas agregando valor para aquele projeto você pode pensar isso numa menor escala para o seu apartamento por exemplo ah eu não vou começar eu tive uma objeção esses dias que eu achei engraçado um conhecido meu que é muito ligado à área de meio ambiente na área de textão de plantas e hortaliças e tal eu perguntei para ele se ele já tinha uma compostagem em casa se ele já fazia essa compostagem de apartamento que é muito simples de fazer desde que você saiba fazer ela é muito simples de fazer e que tem resultados muito bons e ele me retornou dizendo que ele não produzia ele achava que ele não produzia resíduo suficiente para manter uma composteira quando na verdade o mínimo do resíduo que você produz já é suficiente para uma composteira se você faz pelo menos uma refeição em casa sendo café da manhã ou almoço ou jantar se você cozinha pelo menos uma das refeições em casa ela já vai gerar algum revido pela sua composteira ou se você simplesmente faz um lanche à noite comendo uma fruta você já gera resíduo para essa composteira e na verdade ela vai começar a te ajudar a comer melhor porque a compostagem tem esse poder de você ter a sua composteira e querer gerar insumos para poder produzir composto orgânico então você começa a comer mais legumes você começa a comer mais verduras você começa a comer mais frutas porque você quer gerar resíduo para a sua composteira para você poder ter o adubo para plantar nas suas plantas então isso é uma outra vertente da compostagem então nesse caso eu acho que era muito mais uma falta de querer começar do que realmente gerar pouco resíduo então basta começar você está no apartamento hoje você quer fazer alguma coisa a favor do meio ambiente vamos lá você vê o Pantanal pegando fogo você vê a Amazônia pegando fogo aí você fica nervoso e vai nas redes sociais e fala isso é um absurdo tem que parar de pegar fogo alguém tem que fazer alguma coisa então por que você não começa agora a fazer alguma coisa do jeito que dá para fazer começa pequeno começa pequeno faz uma compostagem começa a tua composteira se preocupa com o resíduo que você gera dentro da sua casa faz o seu resíduozinho virar um composto orgânico dali você compra uma planta uma planta pequena que não requer muitos cuidados que você pode manter dentro do seu apartamento e aí você começa a adubar a sua planta vai sobrar adubo vai você pega esse adubo e doa para o teu vizinho que também incentiva ele a comprar uma plantinha ou doa para um familiar seu ou simplesmente doa para o prédio para plantar para colocar esse adubo no jardim da frente pensa nisso começa pequeno mas começa a fazer alguma coisa a favor eu espero que essa história que eu contei para vocês que foi uma história real que eu vivi da empresa que ela é muito maior mas tive que resumir aqui para não ficar muito grande espero que essa história tenha ajudado você a poder pensar um pouco mais e ter ideias e ter insights sobre o que você pode fazer para ter um mundo melhor para realmente se sentir melhor eu acho que isso é muito importante também para ter um mundo melhor para se sentir melhor e para poder impactar positivamente outras pessoas espero que tenha te ajudado se você chegou nesse vídeo até agora já tem quase 30 minutos parabéns e diz para mim aqui embaixo se você gostou ou não gostou se você acha interessante quais são as suas dúvidas quais são as suas dúvidas sobre compostagem reflorestamento meio ambiente o que você acha que seria interessante a gente abordar aqui nesse canal para que você pudesse melhorar ainda mais o que você já faz hoje e poder realmente correr atrás de fazer mais fazer mais o bem beleza? meu nome é Rafael Ville se você não sabe até agora se você não está inscrito no meu Instagram escreve aqui no meu Instagram segue a gente aqui no Compostagem para a Vida segue também aqui no canal do Youtube no Quintal do Ville onde eu comecei a fazer tudo isso e pode ficar à vontade de me mandar direct qualquer tipo de informação qualquer tipo de dúvida que vai ser muito bem-vindo beleza? espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima que você tenha gostado do que você tenha gostado